O Corpo de Bombeiros encontrou a segunda vítima fatal do acidente com uma caminhonete no Nordeste Mineiro. O acidente foi registrado no fim de semana na MG 405, na zona rural de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. O Fantone Peço volta para falar sobre isso, Fantone, por favor. Nicomédias militares do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar a segunda vítima de um acidente envolvendo uma caminhonete. Nós falamos sobre esse acidente ontem, ele aconteceu na MG 405, na zona rural de Jacinto, no quilômetro 56. Um motorista, um homem de 51 anos, dirigiu uma caminhonete depois de sair de uma festa na zona rural da cidade e ele deu carona a duas pessoas. Uma delas ele nem conhecia, ele alegou que nem conhecia, apenas deu carona. E uma dessas vítimas estava na carroceria da caminhonete. E aí, por conta de uma, possivelmente, uma velocidade incompatível com a via, o motorista perdeu o controle e saiu para o acostamento Matagal. Uma das vítimas foi projetada e, por conta do acidente ter acontecido à noite, de madrugada, não foi possível nem localizar a segunda vítima. O Corpo de Bombeiros conseguiu, na manhã de ontem, final da manhã de ontem, essa vítima foi encontrada. E os militares que atenderam essa ocorrência confirmaram que o motorista estava sob efeito de bebida alcoólica. Ele fez o primeiro teste com o etilômetro, que já deu um índice bastante alto de ingestão de bebida alcoólica. E, na contraprova, ele já não quis fazer. Foi conduzida a delegacia, as vítimas fatais foram encaminhadas ao IML de Pedra Azul. E o comando da Polícia Militar Rodoviária pede às pessoas que não façam isso, não façam uso de bebida alcoólica e assumiram a direção. Esse motorista também não tinha carteira de habilitação, Nicometes. O que, segundo informações, é uma suspeita ser muito comum na zona rural. As pessoas acham que estão na zona rural, que a polícia não vai ver. A polícia agora tem a patrulha rural. Então, preste atenção. E dirigir, assumir a direção, sem ser habilitado, sob efeito de bebida alcoólica, à noite, voltando de festa. Antônio Peço para o Balanço Geral. Antônio Peço para o Balanço Geral.